Uma batalha entre dois predadores supremos de seus ambientes, dois primos, o rei dos dinossauros, o tiranossauro rex, contra o tiranossauro rex asiático, o tarbossauro. Vamos para mais uma batalha pré-histórica. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Kennedy e hoje vamos para mais uma batalha pré-histórica entre dois tiranossaurídeos impressionantes. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, lembrando, é muito importante, o like para a divulgação do vídeo me ajuda demais e a inscrição que estamos muito perto, a contagem regressiva para os 20 mil inscritos começou. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, estão aparecendo aí na tela, lá eu posto conteúdo muito legal e aviso vocês quando eu estou postando vídeo grande, ok? Então, vamos para a batalha. O tiranossauro rex foi um super predador da América do Norte. Para você ter ideia, o único que disputava com o tiranossauro rex era o Dakota Raptor, um grande dromeossaurídeo. O tiranossauro rex era um animal feito para matar grandes presas, como o Triceratops e Edmontossauro. Em média, o tiranossauro rex chegava a 12,3 metros de comprimento, mas podiam chegar a até 13 metros de comprimento e cerca de 4 metros de altura, com dentes enormes de até 23 centímetros e uma força de mordida de 7 toneladas. E só essa força é capaz de partir um elefante africano adulto ao meio, com uma única mordida. Seu corpo era extremamente musculoso e resistente. Esse animal poderia chegar a passar das 8 toneladas. Não era tão rápido, mas possivelmente era estratégico e usava sua grande inteligência comparada a de um babuíno para caçar, lutar e matar suas presas. Sua visão, audição e olfato são incríveis. E mesmo seus pequenos braços são puro músculo, capazes de levantar até 2 toneladas de peso. E uma coisa que assusta ainda mais é que esse animal possivelmente vivia e caçava em bandos. Já o tarbossauro foi um enorme tiranossaurídeo que viveu na Ásia, tendo o apelido de tiranossauro rex asiático. Ele era um pouco menor, chegando a cerca de 12 metros de comprimento e 3,5 metros a 3,80 metros de altura. Seus dentes chegavam até 9 centímetros. Sua mordida era poderosa, com uma força de até 4 toneladas. Diferente do tiranossauro rex, o tarbossauro disputava presas com outros grandes predadores, como por exemplo os unchen tiranos. Era um predador de grandes animais, como saurópodes e adrossaurídeos. Não era tão musculoso como o primo, mas era forte e resistente, pesando até 5 toneladas. Era mais esbelto e rápido que o tiranossauro rex, e tinha um olfato muito apurado, uma boa adição e ótima visão. E claro, tinha uma grande inteligência, para predar suas presas. E esse animal, ainda por cima, caçava em grupos, para piorar a situação. Esses animais são parentes incrivelmente próximos. Ambos são grandes tiranossaurídeos e ambos viveram na mesma época, no final do período Cretáceo. Mas eles não conviveram. O tiranossauro rex viveu e dominou a América do Norte, enquanto o tarbossauro dominou a Ásia. Então eles nunca se encontraram e nem lutaram na vida real, ok? Nesse embate, ambos têm características e armas parecidas, mas o tiranossauro rex é muito mais forte, e ganha em todos os quesitos do tarbossauro. Então nessa luta, o tiranossauro rex é o grande vencedor da Batalha dos Primos. Vitória do tiranossauro rex! Muito obrigado, meus dinossauros, mais um vídeo hoje. Um vídeozinho de batalha, né? Top. Uma batalha de primos. Quem nunca deu uma porrada no primo, comenta aí. Muito obrigado quem viu até o final. Deixa o seu like, novamente, pedindo e se inscreve no canal. Comenta aí, pra quem você estava torcendo, pro tiranossauro rex ou pro primo dele. Queria te compartilhar o vídeo pro seu amigo, manda pra todo mundo. Não precisa ser pro seu amigo, manda pra todo mundo. Todo mundo vem conhecer o canal, ok? E me segue no meu outro canal, meu canal de gameplays. Quem quer ver o jogo, só vê lá, que tem muito jogo lá. Free Fire, Mine e outros jogos, beleza? E aí no final vai ter mais três vídeos pra vocês verem de biologia, paleontologia e criptozoologia e muito mais. Então, um beijo e sejam extintos! Tchau, 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 tchau.